Começa agora na sua TV Alta Qualidade com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens, conheça as novas instalações. E Colégio Integração em São Vicente, investindo no presente, construindo o futuro de sucesso. Você vai acompanhar a partir de agora o nosso programa em TV aberta para todo o litoral de São Paulo. E quem vai acompanhar o Alta Qualidade pelas redes sociais, obrigado pela grande audiência. Vamos saber com a Adriana Lima quais são os destaques, os assuntos do programa de hoje. Adriana Lima, uma boa semana para você. Boa semana para você também, Cláudio Barazal. O programa Alta Qualidade vai mostrar que o nosso governador, Geraldo Alckmin, esteve em Santos na última semana para anunciar investimentos nas linhas do VLT, aqui no litoral de São Paulo. Diversas autoridades aproveitaram para agradecer os trabalhos do governador Alckmin. Veja hoje, no Alta Qualidade. O médico Dr. Clemente é nosso convidado do programa e vai responder perguntas dos telespectadores sobre saúde. Não perca! E o Alta Qualidade vai mostrar o que foi a abertura dos Jogos Regionais dos Idosos, o Jory, em sua 22ª edição, que aconteceu na cidade de São Vicente, com as presenças do governador Márcio França e autoridades da cidade. E na próxima semana, o Alta Qualidade foi convidado e vai mostrar a cerimônia de transmissão de cargo realizada no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, quando o atual governador Geraldo Alckmin deixa o cargo e, no lugar, assume Márcio França. Não perca! A partir de agora, para as cidades do litoral de São Paulo, com apresentação de Cláudio Marazal. No ar, Alta Qualidade. E o programa Alta Qualidade mostra que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, esteve na última semana na cidade de Santos para entregar novos equipamentos do VLT e aproveitou para agradecer o apoio dos paulistas. Quero cumprimentar todos do Alta Qualidade e agradecer, agradecer todo o carinho, toda a parceria, todo o bom trabalho e as boas realizações aqui na Baixada Santista. Terminamos aqui com o VLT, primeira fase prontinha, segunda fase já licitada e também com autorização do Tribunal de Contas do Estado para a grande obra da entrada de Santos, do acesso ao Porto de Santos. Como também entregamos o Hospital de Itanhaém, já funcionando, e a próxima agora será o AMI de São Vicente. Grande abraço a todos. Olha, nós estamos recebendo hoje aqui, para muita honra nossa, o governador Geraldo Alckmin, para cumprir mais um dos compromissos que ele assumiu com a Baixada Santista, que é a autorização para a segunda etapa do projeto do VLT. Essa segunda etapa fazia parte do projeto inicial. Ela é fundamental, porque ela vai levar o transporte, o VLT, que é um transporte moderno, enfim, eficiente, até o centro da cidade, até a região do Valongo. Com isso, além de servir uma quantidade maior de pessoas, vai agregar vários bairros ao sistema. Esse sistema é troncal, portanto, ele ainda tem capacidade, muita capacidade, para aumentar o número de passageiros transportados. Com essa obra, o VLT se consolida na sua primeira etapa. O nosso objetivo é chegar até a área continental de São Vicente. Aí sim, nós teremos um sistema completo, eficiente, equilibrado, que vai servir as duas cidades com as maiores populações da Baixada Santista. Primeiro, agradecer ao governador Geraldo Alckmin, que foi durante quatro mandatos governador do nosso estado, e em todos os seus mandatos, deu uma atenção muito especial a Santos e a Baixada Santista como um todo. O governador foi efetivo na sua contribuição, ele teve compromisso com o litoral e com a Baixada, e foram muitas as conquistas da nossa população. Nesse momento, governador, que Deus lhe dê saúde, lhe dê forças para uma nova e tão importante missão, que é presidir o Brasil. O senhor deixou o estado de São Paulo nos trilhos, estamos aqui em um evento de trilhos, deixou São Paulo no rumo certo, ajudou o desenvolvimento de São Paulo, e está mais do que preparado para fazer o mesmo pelo Brasil. E tenha certeza, o senhor vai contar sempre com o apoio, e com o carinho e o respeito da população de toda a Baixada Santista. Boa sorte, saúde, que Deus acompanhe essa nova trajetória em favor do Brasil. O governador já veio também para poder dar uma das despedidas dele aqui, como governador, em breve assumirá o posto de candidato a presidência da República, e nós vamos estar junto com ele nessa jornada. Amigos do programa Alta Qualidade, essa segunda etapa vai até o Centro Histórico de Santos, são oito quilômetros, 14 estações, 270 milhões de investimentos, integrado já às 15 estações existentes que livram Santos a São Vicente. Daqui 30 dias nós estamos também autorizando o projeto executivo da terceira etapa, que vai ligar o Samaritá, a área de São Vicente, ao VLT. Cerca de 30 mil pessoas beneficiadas diretamente no VLT da primeira etapa, e serão outras tantas, mais 20, 30 mil pessoas que poderão utilizar o VLT de São Vicente até o Centro Histórico de Santos. Vai revalorizar também o Centro Histórico de Santos. É muito importante, o prefeito destacou, o prefeito Paulo Barbosa, que é a valorização do Centro Histórico, com diversos imóveis, que vai permitir que as pessoas possam, inclusive, voltar a residir no Centro de Santos. Quero agradecer aqui ao governador Geraldo Altman pelo apoio à mobilidade aqui na Baixada Santista, aos prefeitos de Santos e São Vicente, por todo o apoio que estão nos dando a nossa equipe, e à MTU por todo esse trabalho técnico valoroso que vem desenvolvendo aqui na Baixada Santista. Aproveitando esse momento extremamente importante também, onde o governador Geraldo Alckmin terá novos desafios em sua vida, onde, com certeza, ele terá o apoio de todos nós aqui da Baixada Santista, porque sempre foi muito presente, não só no anúncio de coisas boas para as nossas cidades da região, de investimentos, mas com a sua presença física, sempre parceiro da nossa região. Então, ele terá aqui na nossa região, na Baixada, soldados que estarão torcendo por ele, pedindo a Deus para que essa caminhada dele seja uma caminhada de sucesso, uma caminhada muito próspera, para que ele possa também levar essas boas notícias a todo o país. E também não poderíamos deixar de falar do momento de tanta alegria da nossa região, por conta do Márcio França assumir, a partir de agora, o governo do Estado. Com grandes desafios, com uma nova etapa em sua vida, e com um olhar todo diferente para a região onde ele conseguiu fazer com que essa trajetória política dele fosse feita, aqui na Baixada Santista. Então, tenho certeza absoluta que todos os prefeitos também estão vivendo um momento de muita expectativa. E aqui, nós estaremos lado a lado, contribuindo junto com o Condésbio, que é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, que reúne os nove prefeitos da nossa região, para que a gente possa ser um suporte do governo do Estado, para que juntos nós possamos trazer avanços importantes, significativos, e que sejam emblemáticos para a nossa região e que fortaleça o Estado de São Paulo. Numa terra onde superar desafios está no DNA da população, o governo não poderia ser diferente. E é por isso que o Estado de São Paulo segue trabalhando. Foi entregue a terceira faixa e o novo retorno da Padre Manuel da Nóbrega. O trânsito na chegada a São Vicente melhorou com os dois novos viadutos. E o trevão de Cubatão foi totalmente reconstruído, facilitando a vida de quem viaja entre a Baixada e a capital. E tem mais. O VLT já opera da Estação Porto, em Santos, até o Terminal Barreiros, em São Vicente. São 150 mil passageiros por semana. O governo do Estado investe também em moradia, para quem mais precisa. 8.560 casas foram entregues na região. E mais 2.220 estão em construção. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do Estado de São Paulo. Viva La Fruta traz para você frutas, verduras e legumes direto da natureza para a sua casa. Eu estou aqui ao lado do Wellington, ele vai falar das novidades do Viva La Fruta, principalmente para você que quer fazer aquele almoço especial. Temos aqui verduras e legumes processados. O que é muito bacana para você que quer fazer aquele almoço especial, é uma mão na roda. Já está tudo prontinho, selecionado, higienizado e cortadinho do tamanho que você precisa para fazer aquela salada de maionese, aquela salada especial. É muito mais prático, não é isso, Wellington? Com certeza, nós temos bastante novidade, um ótimo atendimento. Pode ligar aqui para nós, fazemos entregas, não cobramos taxa de entrega. Selecionamos todas as frutas com bastante carinho, com bastante atenção para vocês, consumidores. E para você também que tem um restaurante, para você que vai fazer uma festa, tem uma empresa, quer também fazer o seu pedido para o Viva La Fruta, eles cortam especialmente no tamanho que você desejar. Então venha para o Viva La Fruta, ligue já no telefone do Viva La Fruta e faça o seu pedido. Anote aí, é o 3349-6008, tem também os pedidos através do WhatsApp, é o 97401-4469 e venha também até o Viva La Fruta. Qual o endereço, Wellington? Avenida Conselheiro Nebias, 483, em frente à Capitania dos Portos. Procure o Wellington, toda a equipe aqui do Viva La Fruta, você será muito bem atendido. Direto da natureza, para a sua mesa, Viva La Fruta! Vem ser feliz! Cacau Center, a sua festa começa aqui. Só na Cacau Center você encontra todos os itens para decorar a sua festa. Tudo o que você precisa em pratinhos, copinhos, tudo para decoração, com os personagens do momento, para os meninos e para as meninas. Toalhas decorativas e muito mais, com pagamento que continua muito especial. Parcelando em três vezes no seu cartão de crédito, você tem 10% de desconto. E no pagamento à vista em dinheiro, 15% de desconto. Convite de festa de 15 anos, convites também para sua festa infantil e até de casamentos. Tudo o que você precisa em lembrancinhas, com sacolinhas, maletinhas e com produto final especial, você encontra aqui na Cacau Center. Venha para esta grande loja reformulada. Cacau Center, a sua festa começa aqui na Avenida Prefeito José Monteiro, 744, bem próximo ao Carrefour, em São Vicente. O telefone é o 3467 7023. Mais informações, acesse o site cacaucenter.com.br. E aí E aí Vip One Academia. Venha ser Vip. Praça Januário Estevão de Laradante, 130, no Crevim da Vila Nova, em Cubatão. Telefone 33240774. Ele é preferência nacional e não pode faltar no prato de qualquer brasileiro. Fonte de proteínas, cálcio, ferro e muitas fibras, o feijão é referência nacional. Você encontra o feijão Tio Jota em três versões nos melhores mercados da nossa região. O feijão fradinho, o feijão carioca e também o feijão preto. E se você pretende obter o feijão Tio Jota por atacado aí no seu comércio, na sua mercearia, é só entrar em contato com um representante aqui da nossa região, do litoral paulista, que é o Ananias, pra obter mais informações sobre o feijão Tio Jota. 3299-2058. 997-1269-17. É mais saúde pra você e pra toda a sua família com feijão Tio Jota. Olá, Cláudio Barassal, equipe e amigos do programa Alta Qualidade. Nós estamos aqui na Clínica Multimagem, na rua Julio Conceição 296. Vamos falar sobre doenças do coração e aproveito pra pedir perguntas pra contato arroba programa altaqualidade.com.br. A Fernanda Martins de Santos pergunta, Meu marido precisa submeter-se ao procedimento de angiotomografia coronária, mas estamos um pouco ansiosos pelo fato de tomar o contraste. É perigoso, doutor? Fernanda, não vamos nos preocupar com o contraste. O contraste hoje é praticamente antialérgico. É um contraste chamado não iônico e por conta disso praticamente não existem reações. É um exame muito importante hoje nos diagnósticos das coronariopatias. Então, se você tiver um estreitamento de uma das coronárias, por exemplo, ele vai aparecer muito evidente e dá pra quantificar o grau de estenose dessas coronárias. A Bete Maria, da Aviação em Praia Grande, pergunta, Fiz exame de sangue, ecocardiograma com Doppler, mas no teste deu alterado. A pressão já estava alta, quase desmaiei e minha cabeça não melhora nunca. Devo repetir o exame, Clemente? Oi, Bete. Provavelmente o seu médico parou o exame por conta dessa pressão que deve ter aumentado muito durante o teste ergométrico. Indica a prudência do médico, mas não obrigatoriamente você tem que repetir esse exame baseado nas alterações encontradas nesse teste ergométrico, partir para novos exames. Por exemplo, uma centilografia miocárdica. Eu acho que a pessoa mais indicada realmente para te orientar em termos de complemento de exames é o próprio cardiologista. A Tereza Marcel, do Boqueirão, em Santos, pergunta, Meu filho tem muita dor no peito e diz que são gases. Pode ser ou é coisa pior, doutor? Tereza, dor no peito a gente tem que examinar. Não pode acomodar e achar que pode ser um problema gástrico, pigástrico. Pode sim, às vezes dá uma dor que parece ser do tórax, entretanto ela é do abdômen alto. Isso não é tão frequente, mas também é possível de ocorrer. Agora tem que pesquisar em função da sua idade e através dos exames específicos para descartar uma ou outra possibilidade. A Solange Maria, do Campo Grande, em Santos, quer saber. Sou casada, tenho 38 anos e parei de fumar há um ano. Li que o cigarro faz mal ao coração. Devo fazer um exame para diagnosticar algum problema, doutor? Solange, há 38 anos você é relativamente jovem ainda, mas o cigarro realmente é causando uma série de problemas. Um deles é o problema de calcificação de coronárias, por exemplo. Não é incomum ou é até relativamente frequente pessoas de mais idade que você ter calcificações de artérias coronárias e o foco principal muitas vezes é o cigarro. É pouco provável que com 38 anos você já tenha alguma coisa tão importante, mas não é impossível. Tem que ser, sim, afastado. Essa possibilidade, apesar da pouca idade que você tem. E os exames específicos são baseados no exame clínico efetuado pelo seu cardiologista. Quero agradecer novamente ao Claudio Baraçal, a toda a sua equipe. Aproveitar para passar uma mensagem para você, telespectador. Nós estamos num tempo quente, num tempo de verão hoje. Fiquem atentos. Vai medir sua pressão. Se for uma pessoa que tem uma certa obesidade ou acima do peso, faz o exame para ver se não tem um diabetes, alguma coisa nesse sentido. Visite o médico com mais frequência. Isso vale tanto para o homem como para a mulher, porque o homem é um pouco mais rebelde. Mas eu acho que é importante essa preocupação com a saúde. Aproveitar para pedir perguntas para contato arroba o programa altaqualidade.com.br. Agradeço pela audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto Você já conhece a ABS Empreendimentos Imobiliários? Nós trabalhamos com vendas, locações e créditos imobiliários em todos os bancos e com imóveis em toda a Baixada Santista. Meu recado é para você, que é empregado, empregador, autônomo ou servidor público, que possui ou não FGTS. Venha nos conhecer. Nós vamos indicar o melhor crédito imobiliário para você realizar o seu sonho da casa própria. Confira agora uma boa oportunidade que a ABS traz para você. A primeira é uma grande oportunidade para você que quer morar no Jardim Casqueiro. Apartamentos de um dormitório 40 metros quadrados a partir de 176 mil reais ou facilitado com 20% de entrada e saldo financiado, pronto para morar. E para quem quer morar em frente a beira-mar no Casqueiro, a ABS traz apartamentos de dois quartos com suíte, varanda gourmet e muito mais, a partir de 265 mil reais ou totalmente facilitado com 20% de entrada e saldo financiado. Você já pode morar com a sua família, aproveite! Essas e outras oportunidades já estão disponíveis para você. Venha conhecer a nossa equipe em uma de nossas unidades. ABS Empreendimentos Imobiliários. Ligue 13 3361 8686 3363 2209 3361 8019. Acesse absimóveis.com.br O CETEP é um centro técnico de especialização profissional, tanto para iniciação profissional quanto até o término da sua especialização em qualquer das áreas da construção civil. O CETEP oferece cursos nas áreas de eletricidade, nas áreas de hidráulica, aquecimento solar, aquecimento de água, geração de energia fotovoltaica, que é uma tecnologia bastante moderna, bastante iniciante ainda no Brasil. A nossa escola já tem os cursos, tem a área de solda, enfim, todas as áreas ligadas à construção civil você encontra aqui no CETEP. São cursos de curta duração. Aquele que já é profissional da área de construção civil, seja em hidráulica, em elétrica ou na área de construção seca, ele vai se especializar, vai aprofundar seus conhecimentos. Aqueles que querem iniciar nessa área também temos cursos básicos, são cursos rápidos, tanto a homens quanto a mulheres. Os cursos são destinados a jovens e adultos a partir de 18 anos de idade. Não há nenhuma exigência de escolaridade, qualquer pessoa pode fazer os cursos. Os nossos cursos são subsidiados pelo Sintracomos, pelo Sindicato da Construção Civil, dos trabalhadores da construção civil. Então os cursos são com preços muito baratos, muito módicos, acessíveis a qualquer pessoa. Isto é um trabalho social do Sintracomos. O nosso presidente Macaé faz questão de que o CETEP preste esse serviço à comunidade da Baixada Santista. Procure o CETEP, rua Júlio Conceição, número 100, venha aqui pessoalmente, faça sua inscrição ou faça sua pré-inscrição pela internet e reserve sua vaga. Estamos esperando você aqui no CETEP de braços abertos para os nossos cursos. Venha! Sintracomos Baixada Santista, o sindicato do trabalhador da construção civil e do mobiliário. Acesse www.sintracomos.org.br Superar desafios está no DNA dos paulistas. E é por isso que o governo do estado de São Paulo segue trabalhando. O hospital de Itanhaém ficou pronto e atende a população da cidade e municípios vizinhos, assim como o Emílio Ribas no Guarujá. Já foram entregues duas unidades da rede de reabilitação Lucimontoro na região. O Hospital Municipal dos Estivadores e seis santas casas e entidades filantrópicas da região contam com o apoio financeiro do governo do estado. E vem mais por aí, a ampliação do Hospital Regional de Parqueira Sul e o novo Hospital Regional de Registro, com 168 leitos para assistir toda a região do Vale do Ribeira. O quarto AME Mais em São Vicente e 15 clínicas do programa Saúde em Ação, que já estão em construção. É com trabalho que a gente chega lá. Governo do estado de São Paulo. Olá, amigos do Alta Qualidade. É com enorme prazer que nós estamos aqui acompanhando essa abertura do JORI. Os Jogos Regionais do Idoso, que reúne 30 cidades. Acompanhe com a gente. Música Isso é que é uma alegria estar hoje aqui no 22º JORI, né? E na sétima edição desse ano, né? É importante que tenha políticas públicas para os idosos, né? Então o JORI é uma das políticas tão importantes. Porque eles saem de casa, eles conhecem outras pessoas, eles fazem esporte, que é tão importante pra vida. Eles que já deram a sua contribuição à sociedade, merecem todo o nosso amor, todo o nosso respeito. Então eu quero aqui agradecer ao prefeito Pedro, à primeira dama e presidente do fundo, a Andréia. Graças a essa união de todas, por um bem maior, que é o idoso, mas que são jovens atletas. Nós estamos muito felizes porque estarmos sediando a 22ª edição do JORI, né? Os jogos dos nossos idosos, né? Jogos Regionais do Idoso. É um prazer pra nós, é uma emoção muito grande. E o que a gente quer é a inclusão do idoso no esporte. Então é o que a gente proporciona a eles. São quase aí 2.600 atletas, mas a gente em São Vicente tem um cuidado especial com a melhor idade, essa terceira idade. Então durante o ano eles se dedicam, eles se preparam e eles têm várias modalidades. Danças, eles têm passeios. Então na verdade São Vicente tem um cuidado especial com os nossos idosos. Primeiramente para São Vicente é importante a gente falar que isso vai ao encontro das políticas públicas que nós desenvolvemos aqui para os idosos. Através dos nossos centros de convivência, através das atividades desenvolvidas em São Vicente. Hoje a população tem uma vida muito mais longa. Hoje a população tem envelhecido bastante. Então nós temos que proporcionar qualidade de vida. E o Jóri representa tudo isso. Quando a gente junta todas as cidades do estado que tem essa política pública voltada para o idoso. E nesse momento a gente consegue confraternizar tudo isso. Porque é muito mais importante do que a competição, quem vai ficar em primeiro, segundo, é a participação deles, onde eles fazem esse enlaçamento, essa confraternização, essa peça tão bonita, porque isso é saúde para eles também. Então esse é um dos pontos que a gente ressalta. Agora, eu também ressalto aqui a movimentação que se faz na cidade. A gente traz 2.500 atletas para São Vicente, que acabam consumindo no nosso comércio, utilizando os nossos restaurantes, fazendo com que a economia local tenha essa força, esse fortalecimento com a participação deles. Então todas as cidades da região acabam ganhando com isso. Porque nós vivemos numa região metropolitana, que geograficamente todas as cidades são muito próximas. Então com certeza, eles estão aqui essa semana, mas vão conhecer Santos, Praia Grande, Cubatão, outras cidades também, porque nós somos uma região que tem essa característica turística. Então eu tenho certeza que eles estão muito felizes aqui. Vão poder conhecer todas as nossas praias, as nossas belezas. E com isso São Vicente ganha, o Estado de São Paulo ganha. O governador Alckmin e a Dona Lu estão promovendo os últimos jogos da passagem deles pelo governo de São Paulo. Vão para uma tarefa mais importante ainda no Brasil. E é claro que é um orgulho para mim poder começar uma carreira como vereador. e hoje, nesse instante, estar como governador. É uma honra, uma tarefa muito bonita. E eu tenho o prazer de poder herdar um governo equilibrado, sério, respeitado como eu de São Paulo. Você viu aqui algumas pessoas, senhores e senhoras, que foram acender a pira olímpica. São pessoas que mais de 90 anos. É uma forma de poder mostrar que elas estão vivas, que elas estão vibrantes, que elas têm saúde e que elas querem o bem das pessoas. E assim encerramos mais uma edição do programa Alta Qualidade. Quero convidar você a assistir a nova edição na próxima semana, nesse mesmo horário, aqui nessa emissora em TV aberta para todo o litoral de São Paulo. Obrigado pela grande audiência. Obrigado também você que nos acompanhou pelas redes sociais. Uma boa semana, que você tenha uma semana de muitas realizações e prosperidade. Porque tudo na vida tem que ter alta qualidade. Boa semana, obrigado pela grande audiência. Você acabou de assistir programa Alta Qualidade, com Cláudio Barazal. Oferecimento Clínica Multimagem, alta tecnologia em imagens. Conheça as novas instalações. E Colégio Integração, em São Vicente. Investindo no presente, construindo o futuro de sucesso.